Por onde andará agora? Aquela que eu tanto avei, será que está sofrendo? Por onde andará agora? Aquela que eu tanto avei, será que está sofrendo? Talvez esteja sorrindo, com outro alguém saindo, tentando me esquecer. Quando a noite chegar, ela em mim vai pensar, seu coração vai doer. Sei que vai querer me ver, vem que eu ainda te espero, não quero lhe ver sofrer. Tchau Tchau Vou guardar muito carinho, pra quando você chegar. Vai terminar o meu pranto, solidão vai acabar. Serão só frases de amor, viverei só pra te amar. Serão só frases de amor, viverei só pra te amar. Serão só frases de amor, viverei só pra te amar. Serão só frases de amor. Percebi Percebi que você quer falar de amor, pode contar comigo, me dá um alô. E eu saio correndo pra lhe encontrar. E vou lhe mostrar o lado bom da vida, pra todo mundo existe saída. Já vivi bastante e posso lhe ensinar. O meu endereço tá na internet, clique cristiano arroba ponto com. Vamos resolver de vez o seu futuro, sou um homem maduro, sou um homem bom. Que quer uma amiga, uma companheira, uma amada amante e uma namorada. Pra viver comigo uma vida inteira, estando ao meu lado não vai faltar nada. Percebi Percebi que você quer falar de amor, pode contar comigo, me dá um alô. Que eu saio correndo pra lhe encontrar. E vou lhe mostrar o lado bom da vida, pra todo mundo existe saída. Já vivi bastante e posso lhe ensinar. O meu endereço tá na internet, clique cristiano arroba ponto com. Vamos resolver de vez o seu futuro, sou um homem maduro, sou um homem bom. Que quer uma amiga, uma companheira, uma amada amante e uma namorada. Pra viver comigo uma vida inteira, estando ao meu lado não vai faltar nada. O meu endereço tá na internet, clique cristiano arroba ponto com. Vamos resolver de vez Vamos resolver de vez o seu futuro, sou um homem maduro, sou um homem bom. Que quer uma amiga, uma companheira, uma amada amante e uma namorada. Pra viver comigo uma vida inteira, estando ao meu lado não vai faltar nada. Que quer uma amiga, uma amada amante e uma amada amante e uma amada amante e uma amada amante. Que quer uma amiga, uma amada amante e uma amada amante e uma amada amante. Quando um dia é importunio bater sem ter dó em sua porta. Será tarde pra se arrepender, ninguém vai nesta hora lhe dar a mão. Se você fosse alguém como eu quero e andasse direito. Poderia ser minha mulher esquecendo o passado. No entanto o que você deseja é ser livre e volúvel. É de todos não ama ninguém esquecendo as voltas que o mundo dá. É inútil chegar pra você e tentar dar conselhos para o seu bem. Cuidado menina, cuidado seu que poderá ser muito triste sem ninguém. É inútil chegar pra você e tentar dar conselhos para o seu bem. Cuidado menina, cuidado seu que poderá ser muito triste sem ninguém. Música 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 Escuta que benzinho a sua canção. Escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor que eu fiz só pra você. No fundo do meu coração. Música Juntos abraçados só eu e você. Com muita ternura quero lhe aquecer. Esquecer o mundo e sonhar. Música Num beijo gostoso te acariciar. Olha nos teus olhos e te contesta. Você é tudo aquilo que sonhei. Música Música Escuta que benzinho a sua canção. Escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você. No fundo do meu coração. Música Juntos abraçados só eu e você. Com muita ternura quero lhe aquecer. Com muita ternura quero lhe aquecer. Esquecer o mundo e sonhar. Música Num beijo gostoso te acariciar. Música Olha nos teus olhos e te confessar. Você é tudo aquilo que sonhei. Música Que sonhei. Música 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 Toda vez que eu te encontro é assim. Sinto uma vontade doida em mim. Eu enlouqueço. Música Tanta coisa tenho pra lhe falar. Música Do que sinto mas na hora não dá. Eu tenho medo. Música Há muitos anos que eu te amo sem você saber. Música Faz tanto tempo que eu te quero só você não ver. Música Desejo você. Música A noite te amo em meus sonhos. Viajo nesta fantasia. Como é gostoso pensar em você todo dia. Música Desculpe por te amar assim. Se quer a verdade saber. Se quer a verdade saber. Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer. Música Música A noite te amo em meus sonhos. Música Viajo nesta fantasia. Música Como é gostoso pensar em você todo dia. Música Desculpe por te amar assim. Se quer a verdade saber. Música Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer. Música Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer. Música 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 Se eu insistir e voltar a ligar. Pode dizer que eu morri. Mas se ela insistir e voltar a ligar. Pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela. Entre eu e ela. Tá tudo acabado. O nosso sonho passou. E aquela história de amor. Ficou no passado. Música Não quero falar com ela. Esse amor por ela. Tá me machucando. Música Não deixe ela saber. Que minha vida é sofrer. E que eu estou chorando. Música Não deixe ela saber. Que minha vida é sofrer. E que eu estou chorando. Música 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 Não deixe ela saber. Que minha vida é sofrer. Música Quando eu cheguei. Nesta cidade. Eu era assim. Música Cheio de sonhos. E de vontade. Dentro de mim. Música Fiquei sozinho. Música Nesta cidade. Música Como falar. Com as pessoas. Se eram milhões. Música Andar nas ruas. Era um mistério. Música Para o meu olhar. O que fazer. Para onde ir. Onde ficar. Música Levei meu canto. Pelos caminhos. Da emoção. Daquela gente. Perdida como eu. Na multidão. Daquela gente. Daquela gente. Perdida como eu. Na multidão. Música A minha história. Foi toda escrita. Pelo que eu vi. Música Não inventei. Nem disse nada. Que eu não senti. Música Dizem que abuso. Muito do termo. Sentimental. Música Mas como a vida. Como ela é. Ao natural. Música Nesta cidade. Fazem dez anos. Eu me perdi. Música Aqui um homem. Tem muita coisa. Que descobrir. Música Digo a essa gente. Digo a essa gente. De preconceito. No coração. Música Que o meu canto. Eu mesmo que aprendi. Na multidão. Que o meu canto. Eu mesmo que aprendi. Na multidão. Música 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 Não. Não. Não me diga jamais. Música Tente voltar atrás. Música Te peço humildemente. Música Música Não. Não diga que é o fim. Música Deus fez você pra mim. Música Eu vou te amar pra sempre. Música Me diga. O que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim. Me diga. Quem foi o ladrão. Que te roubou de mim. Música Música Não. Não me diga jamais. Música Tente voltar atrás. Música Te peço humildemente. Música Música Não. Não diga que é o fim. Música Deus fez você pra mim. Música Eu vou te amar pra sempre. Música Me diga. O que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim. Me diga. Quem foi o ladrão. Que te roubou de mim. Me diga. O que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim. Me diga. Quem foi o ladrão. Que te roubou de mim. Música 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 Sei. Que minha vida é só uma. Que se divide em duas. Música Ou em muitas pessoas. Música Música Sei. Que o meu tempo é tão curto. Música Não dá espaço pra nada. Música Pra dedicar a você. Música Sei. Que o meu trabalho me esconde. Música De você e de todos. Música Que gosto de ter. Música E agora. Música Você vem me dizendo. Música Que já está me perdendo. Música Música Sei. Que minha vida é só uma. Que se divide em duas. Ou em muitas pessoas. Música Música Que o meu tempo é tão curto. Música Não dá espaço pra nada. Música Pra dedicar a você. Música Sei. Que o meu trabalho me esconde. Música De você e de todos. Música Que gosto de ter. Música Música E agora. Música Você vem me dizendo. Música Que já está me perdendo. Música E que não vai suportar. Música 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 Eu quero ter a liberdade de um passarinho. Música Voando sobre as matas verdes do nosso Brasil. Música Música Não quero pensar em tristezas e nem maldades. Música Só quero ter felicidades. Música Quero cantar para ser feliz. Música Música Não quero pensar em tristezas e nem maldades. Música Só quero ter felicidades. Música Quero cantar para ser feliz. Música 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 Eu tenho minha liberdade que é mais importante. Música Sementes de amor. Música Eu tenho bastante depositadas em meu coração. Música Música Eu tenho minha liberdade que é mais importante. Música 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 No balanço ouvir o som das águas da cachoeira. Música Cantar o meu hino que é o mais bonito. No sorriso alegre olhar o infinito. Que toda paz hene nessa terra. Música Cantar o meu hino que é o mais bonito. No sorriso alegre olhar o infinito. Que toda paz hene nessa terra. Música Que toda paz hene nessa terra. Música Que toda paz hene nessa terra. Música Música Vai, se quer ir embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Sei, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Eu quero mandar um abração Sei, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Não vou viver humilhado Não vou viver humilhado Não vou viver humilhado A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Que está me chamando de louco É você Que está me deixando confuso Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco É você Que está me deixando confuso Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 De saudade De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida Vem dizer que eu sou seu Papai e mamãe agradeço Por ter me posto no mundo Obrigado por tanto carinho Por seu amor Por seu amor tão profundo Sei que ainda neném Lhes causei muito trabalho Procurando remédio ou leite Perdão pelas noites em claro Deu rosto banhado em lágrimas Não é rancor Não é mágoa Do senhor e nem da senhora Mas o seu esquecimento Me causou este tormento Nessa cadeira de rodas Fico triste e perco a graça Vendo brincando na praça Meus coleguinhas a sorrir Alguns com bola e peteca E outros com bicicletas Me chamam e não posso ir Cuide bem da garotinha Minha querida irmãzinha Que há muito tempo Que há muito tempo nasceu Não esqueça da vacina Não quero que essa menina Sopra tão bem como eu Meu rosto banhado em lágrimas Não é rancor Não é mágoa Do senhor e nem da senhora Mas o seu esquecimento Me causou este tormento Nessa cadeira de rodas Minha querida irmãzinha 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 Tchau, tchau.